Música 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 Ei chido vamos morrer morrer Da teu jeito Filha do mamãe Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro Rüba a grana Rúba a grana, rouba a grana Hey, hey, salve aí galera do youtube Beleza Aqui é o Playmates Goi Pera aí Pera aí, moto chata passando Playmates Goi, Play Gustavo Line e Play Art Fala aí galera Olá Então No seguinte, hoje nós vamos estar mostrando pra vocês O TF 2 O mais conhecido aí, melhor Conhecido por T-Force 2 Que tem Um jogo bom né, da Valve São do Dos criadores da Steam também São Então gente, também A Valve também criou Left 4 Dead Pelo que eu sei, eu não sei de tudo Eu sei que a Valve Que criou TF2 é quase como se fosse o mesmo estilo Aperta F4 Aperta logo F4, aí Pronto, agora pode falar Então gente, como eu estava dizendo Left 4 Dead Left 4 Dead é o mesmo estilo Quase o mesmo estilo de TF Só muda algumas coisas TF é cartunizado É Como fala, não tem zumbi E em vez de zumbi, nesse jogo aqui é máquina Esqueleto cara, porque no de Halloween tem esqueleto Cala a boca, nós estamos no Halloween Ah é verdade Eu tenho o boss Eu deixei isso pro Halloween É, tem o Sexton Ray Vem aqui Saxton Ray Saxton Ray é do mal Oh shit, oh shit Vou morrer, morri Dá teu jeito Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro Rouba a grana Rouba a grana Rouba a grana Não morra, não morra, não morra Isso é injustiça, não pode matar amiguinhos Não mata amiguinhos Não mata amiguinhos Nossa, eles mataram todo mundo Não mata, não, eu estou vivo Eu vou me veriguar Não, eu acho que eu devia ter ido de Pyro Acho que eu devia ter ido de Pyro Eu sou bom de Pyro Então galera, vamos soltar É A análise desse jogo é que é um jogo muito bom Ele tem quantas classes, Gustavo? Nove Nove classes É, cite elas por favor É equipe de ataque, apoio, assistência, defesa São essas Não cara, eu estou perguntando as classes Então né Spy, Engineer, Soldier, Demoman Pyro, Soldier, Heavy, Médico Com qualquer classe, né? E de Spy também Então gente O que você gosta A classe que você gosta no TF Vai depender Vai depender muito de você, né? A forma que você joga É, a forma que você joga O personagem preferido Vai depender muito De você Não, eu não vou utilizar uma Eu não vou utilizar uma classe Que classe eu vou? De Pyro Não, não sei Eu vou de Pyro Eu vou de Pyro Vou de Pyro Vou pegar algumas skills Eu também Vou pegar algumas skills Estou pronto Estou pronto Promoção E aí Gustavo Gustavo, quem é esse Luca B? Mano, ninguém é obrigado a conhecer ninguém Você vendeu pra ele, o cacique? Não sei Cara, eu vendi pra um gringo, velho Você vendeu? Ah, então vamos lá Gente, quando se fala de trade Gringos são seus melhores amigos A não ser que eles sejam traíras É, porque normalmente Não aumenta você não tem que passar pernas Na verdade, todo mundo, cara Se você não comprar um pouco mais barato Ou vender um pouco mais caro Aí você não ganha lucro É, né? Você fica no mesmo lucro É, aí você nunca vai subir Então tá desatando de um pouco mais Mas tem algumas pessoas que também exagera, cara Não, esse exagero já é escândalo Eu vi um cara que tava vendendo uma força da natureza festiva normal Que vale um half por uma aqui E pior que vendeu, cara Cadê você, Arthur? Até agora Eu vou denunciar Estou xingando um soldier Merdinhas Morrei Te curei Eu te salvei, salvei, desiste de salvar o Gu Salve Venha, Gu, venha de volta Venha, Gu Venha, venha de volta Ae, Gu Muito obrigado Máutico 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 Atrás, atrás, atrás Morro, camada de pombas Mesmo, morri Morri, mas Salvei, salvei, salvei Tá me salvando Vai ser morrer Vai ser morrer Prisimo nicho Prisimo nicho Cadê municho Municho Aqui, aqui, aqui Máutico 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 Morri pela pátria E um pouquinho de sniper É, eu vou jogar o L Vou fazer uns upgrades Ah, eu vou continuar de pão Será que dá para tudo? Ok Eu tava com Então, galera Eu tô comemorando Porque eu peguei o Wopper Captain Uma arma muito boa Gente, ele tem se exibido muito Por causa dessa Wopper Mentira, eu não tô me exibido Se eu tivesse me exibido Eu não teria emprestado Não sei não Você ficou oferecendo Essa Wopper demais Por que, cara? Eu já tentei trocar ela Quatro vezes Ninguém quer Não, quiseram Só que eu quero ela em metal puro Ah, você quer? Ó, tô mexendo de Tô mexendo de classe, gente É, mas é melhor, cara Porque vai que o cara Cala a boca, Gustavo Tô tentando Tô tentando fazer o pessoal rir Vem aqui Ele da mãe O Gustavo ultimamente tá muito trocador Ele tá muito sério É Assim não tem mais graça Aqui não tem mais graça Tem sério Tem não, cara Você perdeu a graça há muito tempo Você perdeu a graça há muito tempo O que é que o Dolan tá falando? Bosta Tô te vendo Tô jogando um laser E você Você tá usando o peão Atrás, atrás, atrás Nossa, cês tão muito a pé Nossa, cês tão muito a pé Tô conseguindo matar ninguém Nossa, velho, isso é sacanagem Pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro Sacanagem eu levei na cara Nem dinheiro Olha o Gustavo com aquele cachecolzinho Gustavo com aquele cachecolzinho Então, quem é rico é rico, né Quem é rico é rico, né Mas o Gustavo trocou Ele é rico, cara Ele é rico, né Rico, acho, pra ver Mas tu também pode ter É só juntar um pouco, né A Whopper A Whopper é A gente não saber que cê ia ganhar E você ganhou De pouco em pouco cê consegue tudo Morri Aí, ó Gente, levem isso pra sua vida Que o Gustavo falou De pouco em pouco cê consegue tudo Scout Scout Deixa eu pegar a vida Então pega Morri Então, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Isso foi pra demonstrar o MCM Jogue Isso mesmo, jogue Ih, falou Ih, falou Se despede aí, gente Boa noite Ó, boa tarde É o bom dia Exatamente Falou, galera Falou Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto